Eu vou te ligar de madrugada pra tu dar sentada, quero ver você negar Fala na minha cara que você se amarra e não quer mais disfarçar Seu grupo é peça rara no museu, aproveita que essa noite eu sou todo seu Olha no meu olho e fala que não dá, mas pra continuar GR no toque pilotando a nave, ela tá maldosa e eu tô na maldade Bebe, tira tudo, fica à vontade, vou te fazer voar No frasco contém o líquido entorpecente, vira devagar, mexe lentamente A lua reflete essa bunda na minha corrente, ou de cê fica high Fly fly, say hi hi, baby no cap, no dry dry, cê cai cai Oh my my, oh bye bye, no bye bye Fala que você já vai, rebola de novo e pede mais Ela sentando é demais, oh my, oh my Eu vou te ligar de madrugada pra tu dar sentada, quero ver você negar Fala na minha cara que você se amarra e não quer mais disfarçar Eu vou te ligar de madrugada pra tu dar sentada, quero ver você negar Fala na minha cara que você se amarra e não quer mais disfarçar Eu vou pro app essa rara no museu, aproveita essa noite que eu sou todo seu Olha no meu olho e fala que não dá, mas pra continuar Jay no toque pilotando a nave, ela tá maldosa e eu tô na maldade Bebe, tira tudo, fica à vontade, vou te fazer voar No flasco contém o líquido entorpecente, vira devagar, mexe lentamente A lua reflete a sua bunda na minha corrente, oh, de cê fica high Fly, fly, say hi hi, baby no cap, no dry dry, cê cai cai Oh my my, oh bye bye, no bye bye Fala que você já vai, ebola de novo e pede mais Ela sentando é demais, ou mais Eu vou te ligar de madrugada pra tu dar sentada, quero ver você negar